Fala galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Pra quem não me conhece, sou o Patrick Eduardo do canal Casal Extraordinário Hoje galera, irei fazer um vídeo meio diferente Irei fazendo um vídeo, fazendo uma oração Para que Deus abençoe nossa família, nossos amigos Que Deus retire essa epidemia, esse coronavírus Que está matando tanta gente no Brasil e no mundo Para quem gostar do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal E ative a sininho de notificação Para vocês não perder mais nenhum vídeo do canal Então galera, vamos rezar, vamos pedir a Deus Para que livrai de todos os maus Então, Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha nosso, vosso nome Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O nosso esconderijo até hoje Perdoai a nossa ofensa Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair tentação E livrai-nos do mal Amém Deus abençoe todas as famílias mais necessitadas Abençoe os amigos Abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo Que Jesus ilumina Que nunca o que deixe essa pessoa se caindo mal Livrai de todos os maus Ele vai buscar o caminho dessa pessoa Por onde ela passar E atrás de sua alegria Lembranças boas Lembranças boas Essas doenças Que o Senhor vai nos leitos dos hospitais Essas pessoas que estão com essa doença Retire essa doença Livrai-se de todos os maus Amém Então galera Sempre pedindo a Deus Que livrai os amigos As pessoas dessa epidemia Então galera Esse vídeo foi isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho de notificação Pra você não perder mais nenhum vídeo do canal Então fui Tchau Tchau